Bom dia, flores do dia! Boa tarde, boa noite, onde você estiver, que você esteja bem, sua família bem. E se estiver passando por um dia mal, tem uma frase que eu sempre vejo e fala bastante comigo. Mal não é você, é o dia. E isto vai passar. Olha só, quero convidar vocês pra me ajudar a colocar aqui, ó, as minhas plantinhas nesse suporte lindo, lindo, lindo. Que eu comprei junto com o meu marido, da Lidy Cristina, Suculentas Raízes. É, acho que é isso mesmo. Tem o cartãozinho, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o Instagram deles. Um suporte muito bem feito, gente, olha que lindo. Eu escolhi ele assim, ó, reto na parede e inclinado aqui pra frente. Mas, caso alguém tenha interesse, eu vou deixar também o contato, vou deixar o Instagram deles, tá? E aí vocês, quem tiver interesse, aqui na região do Vale do Paraíba e São José dos Campos. Então, eu vou pedir pra vocês me ajudar a fazer a mudança das plantinhas pra cá. Vamos lá? Eu já comecei colocando essa epice aqui, ó. Falar em epice, eu vou fazer um vídeo especial sobre epice de uma experiência que eu tô tendo com esse tipo de planta, tá bom? Então, eu vou pegar as plantinhas e eu vou trazendo e eu vou perguntando e você vai deixando aí no canal. Vai deixando aí nos comentários se você achou que ficou bom, se você acha que ficaria melhor embaixo, melhor em cima, tá bom? Já pode até começar por esse lindo tapete de rainha ou tapete de princesa, que é essa epice. Olha aqui o tamanho da folha. Muito obrigada, quero mandar um abraço pra Ruth. Ruth que me deu de presente mamudinha e olha como tá bonita. Então, eu vou pegar os vasos e a gente vai conversando, combinado? Olha, gente, eu vou pegar essa glaonema. Linda, maravilhosa. Olha isso aqui, tá com uma inflorescência. E tá com, olha aqui, três brotos. Dois do lado de cá e uma aqui, ó. Linda, linda, linda. Linda, e eu vou colocar ela bem aqui em cima. Eu vou, eu tenho que mudar ela de vaso. Ó, eu paguei 36 reais nessa muda. E aí, eu acho que eu vou deixar ela aqui em cima. Vou comprar um vaso bonito pra colocá-la, né? Mas eu acho que eu vou deixar ela em cima, conforme for, a gente vai mudando. Tá bom? Agora eu vou pegar uns vazinhos de suculenta. E aí, vai ter que ser suculenta de sombra, né? Mais de sombra. Porque as de sol que eu plantei naquela cuia, tem até um vídeo aqui. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem. Eu fiz aquela cuia, gente, mas eu fiz assim, cometi erros grotescos. Coloquei suculenta de sombra junto com suculenta de sol. A suculenta de sombra tava maravilhosa. A de sol tá derretendo tudo. Pegou muita coxonilha, tá derretendo tudo. Então, a gente vai colocar mais duas plantinhas. Olha, eu vou colocar essa peperolha nesse vasinho, ó. Coloquei lá no Instagram. Vou colocar ela aqui, ó. E eu vou colocar essa lúmina. Também tenho que mudar de vaso, porque ela tá crescendo bastante aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou deixar aqui. E aí, a gente vai acompanhando, né? Porque, como eu já disse, elas falam com a gente. E elas vão falar pra gente se elas estão gostando daqui ou se elas não gostaram do lugar. Eu tô achando que vai ficar um pouco sombreado. Mas, como são plantas, assim, que gostam de um pouco mais de sombra, não gostam do sol pleno. Então, eu vou deixar aqui. E aí, a gente vai vendo como que elas vão ficando. A gente vai conversando com elas. Elas vão conversando com a gente. E vão falando como que elas estão lidando aí. Deixa eu ver mais algum vaso pra pôr aqui. E aí, ó. Ó, gente, essa é a cuia que eu tinha falado pra vocês. Essa daqui tá meio que esquisitona. Eu vou tirar daqui, que ela tá bonita ainda. Mas, ela tá meio estranha. Essa daqui, gente, ela era linda. Olha aqui como que ficou. Essa daqui, ó. Olha quanta colchonilha. Vou ter que dar um jeito nela. Eu já coloquei as folhas dela que caíram. Eu coloquei nesse vaso aqui, ó. Desse cróton, que tá enorme e maravilhoso. Eu coloquei aqui, ó. Eu vou ver, vou esperar pra ver se ela vai brotar, né? E aí, a gente vê. Mas, aqui, daqui, eu tirei esse aqui, ó. Tá lindo. Lindo, lindo, lindo. De sombra. E aí, eu vou colocar lá. Vou colocar esse. E, por enquanto, vai ser esse. E eu vou pegar um outro lá na escada. Vamos lá? Antes da gente ir, sabe aquela pessoa que vai fazer compra? E volta com vaso e com flor. Voltei com dois vasinhos e com uma suculenta. Ela tá aqui, ó. Essa daqui parece que é de sol, né? Eônio. Acho que é Eônio o nome dela. Olha aqui como ficou bonita. O contraste do azul com o colorido dela. Vou levar essa e vou levar essa aqui também. Pra gente colocar lá. Vamos lá? Vamos lá? Bom, gente. Aqui de volta. Vou colocar essa. Aqui. Mas, eu acho que ela precisa ficar mais em cima, né? Deixa eu deixar ela aqui, ó. Junto com essa. Aqui. Depois eu tenho que molhar essa daqui. Porque tá bem seco, ó. E agora... Eu vou pegar... Esse verdinho. Olha que coisa mais linda, ó. Bonito, né? Esse eu vou pôr aqui. Aqui. E aí? O que vocês acham? Tá ficando legal? Se tá ficando... Já lasca um joinha. Já se inscreve no canal quem não é inscrito. E já dá uma força aí pra gente. Lasca um joinha, gente. Lasca um joinha. Vou escolher mais algumas plantinhas. E eu vou mostrar pra vocês onde que eu vou buscar. Olha isso, gente. Tá aqui na escada de casa. Vou pegar esse aqui. E depois vou vir buscar esse aqui. Vou levar os dois. Pra eu levar os dois, vou dar uma pausa e a gente já se encontra. Pronto. Olha, já trouxe pra cá. Deixei esse aqui. E esse... Que é o tostãozinho rosa, ó. Eu vou deixar ele... Aqui também, gente. Eu acho que vai ficar bom aqui, né? Ele tá meio monchinho, ó. Tenho que pôr água. Tá secando, tá vendo? Não sei o que eu tô fazendo de errado. Gente, se vocês sabem aí como que trata dele, vocês me falem. Eu acho que ele tá morrendo. Tá sequinho. Eu acho que ele tem que ter mais água. Caiu. Não caiu. Vou molhar, né? Vou molhar pra eu poder... E é bom que eu trouxe pra cá agora. Vou escolher mais algumas. Pra colocar ali embaixo. Bom, gente, ó. Eu trouxe esse aqui. Esse croton brasileirinho. Mas eu não vou pôr ele ali, não. Porque ele tá bem grandinho já. Vou deixar ele aqui. Depois eu dou um jeito. E eu trouxe, ó. Essa aqui. Vou deixar aqui. E eu vou plantar mais algumas. Olha só como que ficou. E esse lugar aqui também. Eu não sei se vai dar certo. A gente vai fazer um teste. Tá? E aí... Eu deixo vocês aí atualizados. Linda a cor da glonema, né? Bom, gente, ó. A experiência do dia foi a montagem desse... Olha que linda. A montagem desse suporte. Muito bom. Bem reforçadinho, sabe? Muito legal. Bom, gente, ó. Tá pronto. E aí, aqui embaixo. Eu vou deixar mais... Vou colocar mais plantinha ali. Vou escolher as plantinhas, tá bom? E aí, a gente vai... A gente vai se falando. Deixa aí nos comentários. Se você achou bom. Se você gostou. Se você acha que alguma planta tem que ficar em cima ou embaixo. E eu quero desejar a todos vocês um ótimo ano novo, um ano cheio de alegria, cheio de paz, de amor, muita esperança em todos os corações. Que o Senhor venha a cuidar de cada um de vocês. Todos vocês que fazem parte aí, né? Da minha história. Fazem parte aí dos encantos por planta, por florzinhas. Tá bom, gente? Muito, muito obrigada. Fiquem todos, todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Ótimo ano a todos. Tchau. Tchau.